Olha, mas isto, isto não está ensaiado, isto foi especial, portanto, agora... Não fazes toda a mesma. Menina, em teu peito sinto o canjo e a vontade das marinheiras de aprovar. Menina, em teus olhos vejo espelhos e os cabelos. Menina, em teus olhos vejo em cantar. E a teu corpo inteiro sinto o feno, de risco e termo que não sei explicar. Se houver alguém que não goste, não goste, deixe ficar. Quero só por mim, quero-te tanto. Que não vai haver menina para sonhar. Aprendi nos esteiros com soleiro e aprendi na fanga com o redor. E sinto o mundo inteiro no teu corpo. Aprendi a amar a madrugada. Que das ponta em mim, voando sorris. És um rio cheio de alubar. E dás rumo ao frio branco, a te escolher. Se houver alguém que não goste, não basta, deixe ficar. Que eu só por mim quero-te tanto. Que não vai haver menina para sonhar. Este é especialmente para a tia. Foi ensaiada agora! Eu quero ir para o altinho que eu daqui não vejo, pai, eu quero ir para o altinho que eu daqui não vejo, pai, eu quero ir ver Do meu amor se ele adora mais alguém, se ele adora mais alguém, se ele me ama a mim sozinho Se eu adoro Para mais alguém Se eu lhe amar E sozinho eu quero ir Para o altinho Que eu daqui não vejo bem Quero ir Para o altinho Que eu daqui não vejo bem Se eu adoro Para mais alguém Se eu lhe amar E sozinho Se eu adoro Para mais alguém Se eu lhe amar E sozinho eu quero ir Para o altinho Que eu daqui não vejo bem Quero ir Para o altinho Que eu daqui não vejo bem E alegria De uma mãe Uma filha Solteira e alegria E a uma mãe Uma filha Solteira e a casa Que vai se embora Vai se a rosa Da rozeira E a casa A filha Que vai se embora Vai se a rosa Da rozeira Eu quero ir Eu quero ir Para o altinho Que eu daqui não vejo bem Eu quero ir Para o altinho Que eu daqui não vejo bem Eu quero ir Do meu amor Se eu adoro Mais alguém Eu quero ir Do meu amor Se eu adoro Mais alguém Do meu amor 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 O que é isso?